Eu te fiz um rock, Melissa Pode crer que é sobre amor Mas eu não sou publicitário E a minha voz é de vagé Eu te escrevi uma carta Cheia de braços de impacto Se tu precisar de alguma coisa É só pedir que eu faço Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a te mexer Te fiz um mambo, Melissa Sobre o século da Polônia É sobre o teu gringo curado Teus olhinhos puxados Sobre a tua pele branquinha Pronta pra ficar morena Se tu não tem como ir pra palha Não precisa nem estalar os dedos Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a te mexer Eu aprendo a te mexer Você não tem como ir Eu aprendo a te mexer Eu aprendo a te mexer Esculpe, Zague, eu te levo, eu aprendo a te encher Esculpe, Zague, eu te levo, eu aprendo a te encher Esculpe, Zague, eu te levo Esculpe, Zague, eu te levo Esculpe, Zague, eu te levo, eu te levo Esculpe, Zague, eu te levo Esculpe, Zague, eu te levo, eu te levo Esculpe, Zague, eu te levo Vai! Isso não é desporto! Só na mão a dedecer, sem bater, sem matar Isso não é desporto! Sem controle, tocando fora, é hora de dançar Meu ódio por automotores começou cedo Depois que eu tranquei os dedos na porta de um opalão Meu pai de dentro se ria, que se mijava seu filho Agora vai ter que tocar, broé com a outra mão Depois do dedo foi o braço, a perna sozinha Tudo que dá bate a bosta, pois muitos vão me testemunhar Tanta fratura que deixa a doutora louca Que bater no céu da boca e o cansa só de tentar J.G. Meu Deus é desporto! Aprendi muito, me ferrei, lá fui me ajudar O enfermeiro é desporto! Pô, enfermeiro, a gente boa, vem me medicar! A FINAL Música 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 Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother A ideia lá Comia a soltar Subia a manga Amarrotada social No calor, alumínio Nem caneta, nem papel Uma ideia fugia Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada My brother My brother My brother My brother Não se anda por onde bosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela assume ela no galo Gente Ela é linda mas não tem nome É comum e é normal Sou mais uma Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal É Um corpore apressado Cheio de força Que voa, voa Mais pesado que o ar E o avião O avião O avião O avião Do trabalhador O avião Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encorre e dá Ela some, ela não rala Que gente, ela é linda mas não tem nome É comum e é normal Só mais um no Brasil da central Da minhoca de metal que entorta as ruas Da minhoca de metal que entorta as ruas Como um concorde abrissado Cheio de força Voa, voa, mas pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Do trabalhador Vai, brother Do trabalhador Vai, brother Oh, 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 oh Fire E quando eu estiver Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Ah, 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 ah E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente se afaste Sutilmente se afaste E quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Subitamente se afaste Suplico que não me mate Não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo que o mundo acabe em fim Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser batista Não ser batista E não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me importo de ciúme Mas eu me importo de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me importo de ciúme Mas eu me importo de ciúme Eu me importo de ciúme Vamos oitenta! Vamos oitenta! Quem sabe canta? Carson! Aqui nesta mesa de barra E você já cantou de escutar Centenas! Centenas de casos já Não sei porque eu não gosto dessa música Eu tenho que ganhar! Carson! Mas o mundo é igual O meu caso é baixo É banal Mas presta atenção por favor Quem sabe canta pra ajudar agora Saiba! Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar Tem uma! Tem uma! E deixou em pedaço O meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só mesmo animar Felicidade Eu sou uma touca Tô uma embriaga Eu pegar no sono E deixei no chão E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.